Música CNRT se hala auditoria do programa sexta básica no subsidio dolar atos rua Chefe bancada CNRT do artinunis ateten partido CNRT se hala auditoria do programa sexta básica no subsidio dolar atos rua tambah konsidera programa referila ia beneficio bapovu auditoria ini kompromisional ini partido kulionah ia ianya kampanye isi hal auditoria perita haritok osan embekalopane baduni povuklai beneficiariklai osan hiramaka atulur bayi maida o famileida o famileida it se hala osan e baduni o le chefe bancada CNRT hatutang governação CNRT setau prioridade ba programa hiraknebe beneficia povun o governo se hala o governo se hala a evaluação e a necessidade continua lá nem o governo na organização e na audiência nem o governo no programa mas o fiar ia compromissional ia prometendo a tu hala audiência auditoria e ita se se hala o governo se hala se hala o parlamento belé 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 o cadá lamai programa nacional sexta básica fase da huluk oitavo governo constitucional gasta orçamento dolar americano tokon hitunulu recién no fase da rua dolar americano tokon walunulu enquanto subsidio dolar atus rua bacada uma cain governo gasta orçamento dolar americano tokon hitunulu dulce da costa Zayme de Santos Xiemen Zayme de Santos